Em Ti sou mais que vencedor Mas a glória é Tua, totalmente Tua Não há de ninguém pra sempre, amém A glória é Tua, totalmente Tua Não há de ninguém pra sempre, amém Retira meus medos, toda timidez Toda prepotência ensina-me a lutar Com os trezentos Mesmo eu sendo pequeno A Pai do Senhor, meu nome é Gabriel, eu tenho 14 anos O Adorai pra mim é uma oportunidade de levar a palavra de Deus para as pessoas através do louvor Eu gosto de louvor a Deus porque é uma coisa que eu amo muito Pra mim é a melhor sensação do mundo Meu alvo é o final do Adorai porque eu quero representar a minha cidade, minha família e todos os meus amigos que estão me apoiando Revela quem és Tu és Emmanuel Por mim se entregou Nunca ninguém assim Minha amor A Tua glória Faz com o que eu vou E mais Leva-me junto a Ti Me faz rotular Ao som da Tua voz Salve o coração Eu derramar de amor Me faz cantar Cantarei, cantarei Para a Tua glória, Senhor Viverei, viverei Para a Tua glória, Senhor Dançarei, dançarei Para a Tua glória, Senhor Viverei Para a Tua glória, Senhor Dançarei, dançarei Para a Tua glória, Senhor Quero agradecer primeiramente a Deus e a todos os meus amigos que estão me apoiando, meus familiares. Traz os pais, sombras, escala a montanha pra me encontrar, derruba a muralha, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito ousado amor de Deus, o que deixa as noventa e nove só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito ousado amor de Deus. Oh, impressionante, infinito ousado amor de Deus.